Com vocês, a surpresa da noite! Olá, eu me chamo Red Hot Sonic e sou o criador do Sonic Bash Version 2. Estou absolutamente surpreso com o fato de ainda haver uma comunidade por aí que está realizando torneios no jogo que eu criei, basicamente. É um hack do Sonic 2 original e estou sem palavras. Agradeço muito pelo apoio de vocês e soube que tivemos um vencedor do torneio Sonic Bash Version 2. Então, parabéns a você! Mas, você é realmente um vencedor? Até você me enfrentar! É isso mesmo, estou desafiando você para um jogo. Vamos fazer isso! Mega Drive Episodio Agra Aê, moleque! Ganhei esse torneio! Foi difícil? Foi! Mas valeu a pena! Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Thiago Roma, moro em Carapicuíba e fui desafiado pelo criador da hack, o Red Hot Sonic. E como bom fã de Sonic, que não desiste nunca, eu aceito o desafio! Vou representar o Brasil, vou representar a Carapicuíba contra o Red Hot Sonic. Então, você me desafiou, eu aceito o desafio! E como diria um velho amigo meu, Mega Drive, o passado é agora! Com vocês, o especial carregado do canal, a super final de Sonic Bash! O vencedor Thiago Roma, versus Red Hot Sonic, criador de Sonic Bash V2! Brasil! Brasil! Faz barulho, Shot! Vai em inglês! Eles estão, pai! É Carapicuíba versus o mundo agora! Eu conversei com o Red Hot Sonic, eu chamei ele no Instagram e eu perguntei para ele se ele gostaria de participar do torneio. Ele é um cara super humilde e a gente ficou conversando via Google Tradutor e assim, foi simplesmente incrível! Red Hot Sonic vai jogar de Sonic! Pois é! Esse é o título que falta para o Brasil, filho! O Thiago vem jogando de Tails! O Thiago jogou o campeonato inteiro de Tails, na final ele jogou de Sonic e agora ele vai jogar de Tails! Uma final diferenciada no rolê! Os caras escolheram tela na roleta! Olha que muito louco! 122 pessoas, Cadeira! Você está vendo isso? É agora, filho! Brasil contra Reino Unido! Quem é Reino Unido na fila do pão, filho? Vai na Brasil! Olha onde o Carapicuíba chegou, filho! O Carapicuíba voando aí, ó! Você é maluco, pai! Henrique Beira, fala pra mim, Henrique Beira! Se você escrever textão, a cadeira vai ler agora! Fala! Olha onde a gente chegou! Fala se a gente nos surpreendeu agora! Pode falar se a gente nos surpreendeu, pai! É o canal do colecionador! É o campeão do torneio! Versus o criador da hack, mano! Red Hot Sonic, segura, pai! Você é maluco! Red Hot Sonic vem ganhando a primeira! Tudo pode acontecer! 1x0 pros gringos! 1x0 pros gringos, é isso? 1x0 pros gringos! E detalhe, é a melhor de 10! 1x0 pros gringos agora, pessoal! Vamos lá, torcendo o Brasil! Colecionador, o que que significa essas opções? São quatro opções! A primeira opção, você escolhe a tela! A segunda opção, você escolhe o tempo! A terceira opção, você habilita a trombada! Um encostar no outro e se trombar! A quarta opção, é o... É o placar! Essa quarta opção, o que que ela quer dizer? Você consegue ver lá embaixo? Olha lá, pode ver... Caralho, o Thiago perdeu? Que audácia! Perdeu mais rápido que fazer o miojo também! Ó, o Reed Scores, ele é uma opção que tá desabilitada, tá? E essa opção é o seguinte, ela esconde o placar! Então eu não consigo saber quem é que tá ganhando em determinado momento! Mas uma final emocionante de 9x9 é pra fechar com chave de ouro! Mas o especial carregado vem agora, pai! Confia, eles estão emocionados, mano! É Thiago Roma, brasileiro, versus o criador Red Hot Sonic! Uma final emocionante aqui! No canal do 1 Colecionador! Eles estão e não vão parar, mano! Confia, Aguinaldo! Vamos que vamos, Cantinho! Um grande pé-caval! Eu sinto o Brasil agora! Vitória do Brasil, tô sentindo! Você tá sentindo aí? Mano, tá dentro de quem? Eu tô sentindo aqui, mano! Vai, mano, mano! Eu tô aqui só pelo espinho, filho! Só vamos! Já furou lá! O Thiago tá jogando de Tails! O brasileiro é de Tails! Quem tá torcendo pro Brasil, manda a figurinha do Tails aí no comentário! Ô, Cadeira! Fala pra mim, Cadeira! Você se surpreendeu? Agora eu me superei, né, Cadeira? É isso! Virou! 14 e 11 pro Brasil! Vambora, Thiago! 14 e 11! 3 segundos! Vai lá! 14 e 13! Ai, meu Deus! Meu Deus! Thiago! É o Brasil! Wills! Alô, pai! É do Brasil! Agora são todos os borrachas torcendo pelo Brasil, mano! É, caramba! É disso que eu tô falando! Vai, Brasil! Membros! Todos os participantes estão ali comentando no chat! Vocês também se surpreenderam, não se surpreenderam? Mano, que final emocionante! É o Thiago representando o Brasil! A final de Sonic Bash é Thiago versus o Criador! Ah, tinha um esqueminha sujo! O Criador fez um esqueminha sujo ali, você viu? Ele deu a rolada por dentro ali e fez uns... Nossa, velho! Tem uns 7 pontos! Mas o brasileiro vai na malícia, filho! Robôs contra o Flamengo e o Flamengo! Alá! Compi a Thiago! 2x2! O Thiago empatou, pai! Acredita, mano! Acredita! O cara mandou um especial de Carapicuíba, filho! Você pega na e-roba! É a final da final, pai! Ô, Juan! No meu canal... Você ganha os pontos na e-roba! Eu fiz um vídeo no canal, o top 10 acessórios mais raros do Mega Drive! Aí eu vou do 10 até o número 1! Em primeiro lugar tá lá um acessório! Aí eu coloquei a opção em zero lugar! É, pai! Mas é ruim! Aí depois... E não satisfeito, eu coloquei em menos um negativo lugar! Caralho! Justo, mano! Muito justo! Muito justo! É o Thiago representando o Brasil versus o criador! Pra quem tá chegando agora, o Red Rod Sonic... Criador do Sonic Bash V2! Ele está participando do nosso torneio! Criador da HAC versus o brasileiro, campeão do nosso torneio! Thiago Roma, de Carapicuíba! Vem chegando ali! Uma batalha muito honrosa! Olha a música! Vem no vento! É a música! 7x4! Tá disputado! E você vê que o cara é o criador e o cara manja, né? É, ele sabe os esqueminha, né? Ele sabe os esqueminha! E ele tá usando sem dó! Ele sabe os esqueminha e ele não tá nem aí, filho! Olha, ele tá batendo, filho! Já morreu o herbistar e tá pra cima, filho! É sem dó! É sem massa! Você viu isso, Theo? 3x2! 3x2! Temos jogo ainda! Temos jogo! Temos jogo! Temos jogo! Lembrando, galera, que é disputa internacional! Reino Unido versus Brasil! E o cara picuíba! É, pai! Disputa internacional aqui! Agora nós surpreendemos! O chat, mano! Eu gosto é assim, ó! O chat tá arregaçando de figurinha, mano! É disso que eu tô falando, mano! O cara picuíba no mundo mundial! Rebenta de figurinha, mano! Hoje, em específico, a live foi exclusivamente no YouTube, mano! Uma live dinâmica! Uma live um pouquinho mais séria! Eu sei que vocês queriam ver eu pular na cama, mas confia, pai! Confia! Nossa, que demais! Que audácia, cadeira! O microfone tá aberto! Hoje nem, cadeira! O Thiago vem jogando! É o brasileiro jogando! É, o chat tá torcendo! Cada figurinha, cada mensagem, cada número U que tá sendo postado no chat, em amor, em carinho, em consideração pelo brasileiro que tá lutando! Vamos pra cima, Thiago! Vamos pra cima, Thiago! O Thiago tá batendo, tá conseguindo ponto pra ele também, mano! O paralisado é cinco segundos que fica? É cinco segundos paralisado! É muito tempo, hein! Um beijo, moleque! É muito tempo! O Thiago tá ganhando, inverteu tudo! Não! Falando com a minha mulher que tinha ouvido! Falaram aqui que cinco segundos é muito tempo! Então você não reclama, não! É uma máquina! É uma máquina! Falaram aqui, mano! Mais de cem pessoas! Cara, cinco segundos é tempo demais! Senhora Veloso mandou um real! Boa noite a todos! Meu Cidinho amostradinho esta por aí! Ele não tá aqui não, senhora Veloso! O Cidinho hoje ele faltou! Ele abandonou a gente! Ele deve estar em algum churrasco, mano! É! Para o Brasil! Ele falou que ele tá aqui no Brasil! Não está! Vem chegando ali! Ah, meu! O criador tá arrebentando, mano! O criador, ele manja de todos os esqueminhas sujos do jogo, mano! O Thiago, além das habilidades dele, ele vai ter que usar a percepção para poder ganhar essa partida, hein, mano! Thiago no ring! O brasileiro no ring! Tá ganhando de onze a cinco! Thiago usou o ataque da trombada para jogar o criador para cima do Robotnik! Foi bem agressivo ali! Deu certo, mano! Foi! Buscar a agressividade mesmo! Tá certo! Tem que ir para cima! Já tá ganhando! Tem que bater! Agora tá perdendo! Tem que correr! Empatou! Empatou! Não, ele não viu que ele tava no ringue! Ele não viu! Caramba, Thiago, mano! Reage, meu homem! Reage, pai! Entregou, entregou a paçoca! Não, nós estamos aqui! Nós estamos torcendo pelo Thiago aqui, mano! Cinco a dois! Cinco a dois! Cinco a dois! Fê Caval do Legends mandou um real! Lá vem! Se o Thiago com essa tatuagem no braço não ganhasse também, tinha que arrancar essa tatuagem na gilete que minha avó é se a praça e depilar! Parabéns, Thiagão! Obrigado, Fê Caval da Sujeira! Tá caindo muito nessa tela aí e o criador do jogo é especialista nessa tela! Ele chega fazendo muito ponto! Exatamente, o Thiago tem que driblar essa tela aí, mano! E detalhe, hein! Se fosse na melhor de cinco, o Thiago ia ter perdido de cinco a dois pro criador, hein! Tá bom, já teve placar piores, né? É, já teve placar piores! Melhor que ser cinco a zero aí! Mas o Thiago tá indo! O Thiago aí chegou na final, mano! É Thiago Roma versus Red Hot Sonic! Aqui, ó! É o campeão do torneio versus o criador da Hack, mano! Uma final emocionante no canal do colecionador, mano! Aqui eu vou falar o que eu faria, tá ligado? É nítido que o criador joga melhor porque conhece mais do jogo! Aqui você tem que ir na malícia, Fê! Foca nas caixinhas, Fê! Foca nas caixinhas! Foca nas caixinhas! Porque o criador do jogo vai fazer ponta roda, Fê! Ó, anel! Tem que fazer os pontos dele! 19 a 15! Vai dar, Thiago, Fê! Tá lá! Vai, vai! Tá lá, mano! 19 a 15! Vambora, Thiagão! Vambora! 5 a 3! Red Hot Sonic tá ganhando! Tudo pode acontecer! É uma final da final! É o especial carregado! É o Brasil que eu quero, mano! Eles estão e não vão parar, mano! Que obra linda, ó! Papai! Pegaram a pior tela, hein! Pegaram a pior tela do game! Inverteu tudo e ninguém tinha nada! Vamos ver se o criador é brabo nessa tela mesmo! Já deu os pontos no dia! Vamos ver se ele joga bem nessa tela! Já tomou a paralisação! Atrapalhando ali no centro! Thiago tá ganhando de 1 a 0! Já tomou o dano! Não conseguiu fazer nada e perdeu o anel! E o cara tava parado! Perdeu o anel de novo! Vambora, Thiago! Tamo torcendo por você, Thiago! É o Brasil! Tá junto com você! É o Thiago Roma de Carapicuíba! Meu garoto! Vamos pra cima! Que final emocionante, pai! Tá ganhando! Tá ganhando agora! Tá ganhando! Vai pra cima! O Thiago tá indo pra cima! Tá 5 a 3! E o Time tá indo, hein? Os dois sobrevivemos! É 2 profissional que tá jogando agora! É 2 profissional, pai! Agora lascou! Ele teve a missibilidade! Nossa, o Criador tá indo pra cima! 5 a 5! 5 a 5! 5 a 5! Ah, meu Deus! Tá acabando! Bora, Thiago! Bora, Thiago! Ah! Confia, pai! O Criador bateu por baixo do Thiagão e ele não esperava a pressa! 6 a 9, ó! Bateu por baixo ali, ó! Tá péssimo! Cadeira hoje... Eita a cadeira! Ergueu! Ergueu, filho! Ergueu com força! Moça, velho, mano! Vamos embora! Ele entrou rígido! Ele entrou rígido por baixo do Thiago! Uma final diferenciada no rolê! Henrique Beira! Pode falar que essa final foi louca! É o Criador, mano! É o Criador! Red Hot Sonic! Red Hot Sonic! Versus Thiago Roma, filho! Ah, caramba! Thiago tá tentando pegar o negócio! Bateu ponto! Fez ponto! 3 a 1! O Thiago tá ali! Joga na habilidade! Joga pensado! Tem que saber se essa tela é ruim pra caramba, mano! Mas tá no jogo é pra jogar, filho! Confia! Todo coro é lindo! Uma tela fácil pra eles, né, mano? É, então! Só que tela é complicada, mas o brasileiro tá lá! 6 a 1, filho! É, então! 6 a 1! E jogando pra... E batendo forte, ó lá! Paralisação de 5 segundos! Thiago pegou sem necessidade essa caixinha! Agora ele vai pegar outra sem necessidade! Não, pai! Não era pra... Pega essa daí agora! Agora é na necessidade, mano! Agora tem que estourar a caixa! Outra, meu Deus! Um segundo! Fazer ponto! Pegou sem necessidade, mano! Poxa, Thiago, velho! Nós tá aqui, pai! Nós acredita, mano! 7 a 3! É, Thiago! Eu acredito! Hashtag eu acredito! Põe o acredito no comentário! Quem não acredita, põe hashtag perdemo! 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 Tem a figurinha do Sonic e a do Tails! O chat tá digitando os membros ali! Quem não é membro, digita número 1 várias vezes, chat! Digita número 1! Vai ficando colorido! Roda a pele ali embaixo! Vem participando da nossa live! Perdemos! É uma final emocionante! É o campeão do torneio versus o criador da hack! Thiago Roma versus Red Hot Sonic! Pulou adiantado, mano! Pulou adiantado! Tá com muita pressa, mano! Tá com muita pressa! Calma! Sede ao pote! Calma, Thiago! Vai devagar, meu garoto! Tu já é vencedor! Confia! Caramba! Tudo pode acontecer! Tudo pode acontecer! O Red Hot Sonic tá ali! Thiago tá ganhando de 8! E boa, Thiago! Boa! Thiago, boa! Tem que ir pra cima dele mesmo, filho! Bora, caralho! Bora, bora! Bora! Ah, meu Deus! O Thiago tá perdendo! Tem que focar na caixinha! Acredita! Vai pra cima! Vai pra cima! Você viu que o criador não estourou a caixa! Você viu que ele não estourou a caixa porque não era vantagem pra ele! Olha lá! O Thiago tá ali, meu Deus! Fechando! 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 20! Inverteu tudo! O Thiago tá ganhando! O Thiago tá ganhando! Acabou! O Thiago ganhou! Ai, mano! O Thiago ganhou do criador, é isso? Brasil no roubo! Não tem pra ninguém! 20! Ó! 7 para o criador e 4 para o Thiago agora, mano! O chat tá arregaçando de figurinha nessa final, mano! Rebeta, chat! Participa, mano! Meu Deus do céu! Que final emocionante, hein? Requebera! Vambora! Nossa! De 20 a 19! No último segundinho, quando acabou! Porque ele ia empatar o Red Hot Sonic! Não empatou porque acabou o time! Ó! Mano, se eu... E jogar agressivo também é bom pro Brasil, mano! O cara não vai muito pra cima dele, tá ligado? E a agressividade do brasileiro tá dando resultado! É que jogando contra o criador do jogo, ele já fez inúmeros testes pra saber se a hack não tem bug e tal, então ele conhece todos os esqueminhas sujos do jogo! Ó lá, o Thiago... Ixi, aí deu ruim pro Thiago! Ele pegou ali a paralisação de 5 segundos no meio da tela! Atrapalhou o Red Hot Sonic! Dependendo... É uma das estratégias você ser congelado, ser paralisado e atrapalhar o seu oponente! Thiago tá ali perdendo agora! De 8 a 6! 10 a 7! Thiago inverteu tudo! A caixinha vai salvar! A caixinha vai salvar, sabia! Vambora, Thiago! Vambora, vambora! Tá 12! Tá lá, pai! É lá do Brasil, pai! Chupa! Vambora, vambora, Thiago! Hashtag acredita, mano! Acredita! Tá 7 a 5! O criador da Rack, Red Hot Sonic, tá ganhando do Thiago Brasileiro! Eles estão! Uma final com 121 pessoas acompanhando o nosso canal! Faz barulho aí, pai! Eles estão, Darlay! Vambora! O Thiago tá jogando de Tails! O criador da Rack jogando de Sonic! Nada mais justo! Vambora! O Thiago tá ali, no ringue! Thiago, no ringue! Não! Dessa vez quem foi bem agressivo foi... O criador, o criador... Oito a cinco pro criador, chat! Oito a cinco! Tudo pode acontecer, mano! E agora, pai? E agora? Ele tem que ganhar essa pra não deixar ele abrir a vantagem. Nossa, oito a cinco e tá jogando na Dead Egg? Caralho, vai ter que ser habilidade gamer, game mística mesmo, hein? E contestar! Vambora, Thiago! Vambora! O criador já sabe como começar fazendo ponto, sacanagem! É, então... É, você viu? Eu ia falar isso. O bicho é ligeiro, filho! Olha lá! Ligeiro e nada, filho! É do Brasil, chat! É do Brasil! Tá oito a seis! Oito a seis pro criador! O Thiago tá indo! Tá indo buscar essa final! Uma final diferenciada no rolê! Confia, Theo! Confia, mano! Acredita, pai! Acredita! O canal do U Colecionador tá voando! O canal do U Colecionador tá voando! Eles estão e não vão parar, mano! Eles não querem parar, mano! Vamos pra cima! Olha, ele bateu certinho! Você viu que todos os caras bateram e não tomaram dano e ele não tomou dano? Ele bateu certinho! Ele manja, pai! Ele sabe o time do rolê, mano! 3x0 pro criador! Thiago tá lutando! Thiago tá lutando! Confia, meu garoto! Tá lutando e não tomando dano! Tá dando muito azar, brasileiro, né? Muito azar tá dando! Muito azar, mano! Olha! Não tá dando essa pro Thiago, não, mano! Tem que ganhar ou na morte ou na caixinha de interno! Olha! Tem que ser de sorte agora, nessa caixa! Calma! 20 segundos! Pega o anel! Thiago no ringue! Thiago no ringue! Vem torcendo pra cair! Tá pegando a puta! Ficou, olha! Pensou, parou jogando habilidade! 10 segundos! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Ah! E ele foi poderado! Ah! Meu Deus! 9x6 pro criador! Red Hot Sonic tá levando vantagem! Pode ser final agora! Pode ser a final agora! Tá 9x6, mano! Meu Deus do céu, mano! E olha só! Ele ativou o Heed Score! Sabe o que isso quer dizer, Dom Ronito? Que agora a gente não consegue ver a pontuação! Tá nós dois perdidos agora, ô Dom Ronito! Agora vamos no achismo, filho! Agora vamos no achismo pra ver quem vai ganhar! Receita Federal dos Jogos! Confere aí, ó! 2x0 pro Brasil! Tô contando, tô contando! Tá contando? 2x2! Já nem contei! Eu já tô emocionado! Só tô gritando! 2x2! Vê o Zanel que eu vou contando aqui! 2x2! Thiago no ring! Vem, vem lá! Pegou! Foi pra cima! 2x2 ainda! Paralelização do Red Hot Sonic! Thiago tá ali! Sonic no ring! Sonic no ring! 3x2 Brasil! Eita! Sonic no ring! Tá lá! Pô! É do Thiago! É do Brasil! Pô! É do Brasil! Isso, é isso! 9x7! 9x7! Acredita, pai! Acredita, mano! Um sonho que se sonha sozinho é só um sonho! Mas um sonho que se sonha junto, esse sim é realidade, mano! Dedo no like! Se inscreve no canal! Digita número 1! Todo mundo! A final das finais! É o campeão do torneio! Thiago Roma versus Red Hot Sonic! Ele foi, vem jogando, joga na habilidade! Thiago pega a caixinha! Primeira caixinha, inverteu tudo! Inverteu! Vai tá 0x0! 1x0, Brasil! Vamos ver! Vamos lá! Inverteu tudo de novo! 1x0 pro gringo! Ele colocou o modo invisível! Não dá pra gente saber qual que é o placar, mano! É só contando! 2x1 pro gringo! O Thiago bateu! Confia! Inverteu tudo! 2x1 pro gringo! Tem certeza? 2x1 pro Brasil! Confia! Tem certeza? Fudeu! Agora fudeu! Tem que ver qual é o Brasil que você tá falando! Confia! 4x2 pro gringo! 4x2! Thiago no ringue! Thiago no ringue! Ai meu Deus! Ai meu Deus! O Red Hot Sonic pode ganhar agora! Vai Thiago! Meu Deus! No ringue! Thiago no ringue! Ai meu Deus! Tudo tá acontecendo! Pega a caixinha! Igual vagabuda! Vai Thiagão! 10x7! 6x5! 4x3! 12x13! 3x2! 14x11! 1x1! Da minhas contas foi 14x7 pro gringo! Vamos ver! Pontuação! É pela pontuação! Quem que vai ganhar? 10x9! Tira gol! Pontei tudo errado! Teve alguma caixa ali de troca que eu não vi mano! Teve um troca-troca que eu não vi mano! 9x8! Troca-troca escondido! O chat tá aí na loucura pai! O chat tá arregaçando mano! Apareceu até um argentino pra falar que o Brasil vai perder! Digita chat! Meu Deus do céu mano! E aí mano! Será? Será que o Thiago vira? Tá 9x8! Vamos torcer pro Brasil! Vamos torcer pro Brasil! É um especial carregado mano! Só vamos pai! Vou contar de novo! Escolhi a tela! A mesma tela de novo! A trombada! Thiago tomou! Vem bater primeiro! 1x1! Não dá pra contar Juan! Não dá pra contar mano! É muito difícil! É muito difícil! Não dá pra contar mano! Conta comigo aí chat! 1x1! 1x1! É o Thiago! É o Brasil versus o Reino Unido! Com a final das finais emocionantes! 10x3 Brasil! Cala a boca! Fica quieto! 10x3! Ninguém sabe mano! Não dá pra saber mano! Não dá pra saber! É 10 segundos pra acabar! O placar tá invisível! É anel pra tudo quanto é lado! Quem será que vai ganhar? Mais um ponto pro Thiago! Mais um ponto pro Thiago! Thiago no ringue! Quem será que ganhou? É o final do torneio! 16x8! Ih foi menos! 12x4! Thiago! Wurst! Cadeira do céu! Uma final emocionante! 9x9! Henrique Pera! Uma final emocionante de 9x9! Thiago Roma! Brasileiro de Carapicuíba! Campeão do primeiro torneio de Sonic Bash! Versus! Red Hot Sonic! Criador da Hack Sonic Bash! Uma final! Meu Deus do céu! O chat tá aí na loucura! Bora chat! Momento histórico no canal do 1x1! Um momento histórico! Uma final das finais! Acredita pai! Acredita! Foram dois meses fazendo esse torneio! Uma final emocionante! Agora tudo pode acontecer! Tudo pode acontecer! Red Hot Sonic bateu primeiro! O Thiago ficou lá embaixo! É a final da final! Em 50 segundos saberemos quem é o campeão! Meu Deus do céu! É o criador versus o campeão do torneio! O Thiago tá perdendo! O placar tá invisível! Que emoção louca! Não dá pra saber quem tá ganhando! Não dá pra saber quem tá ganhando! O Thiago caiu! Vacilou, Thiago! Bora, Thiago! O Sonic tá batendo lá em cima! Meu Deus! 30 segundos pra saber quem é o campeão! Tá indo pra cima! Vambora, chat! Digita número 1! 25 segundos! 20 segundos! Tom Aneta inverteu tudo! Quem tá ganhando quem tá ganhando! Ele tá com o futebol de um monte! O brasileiro tá de um monte! 19 segundos! 15 segundos! Ah, meu Deus! O Thiago tá ali! A galera vem torcendo! Sonic no ring! Red Hot Sonic no ring! Red Hot Sonic no ring! Meu Deus! 5 segundos pra acabar! Quem será que vai ganhar? Meu Deus do céu! No! O Brasil do 12 a 7! Meu Deus do céu! Como isso foi acontecer? No meio do caminho tinha uma flecha pra atrapalhar a vida do brasileiro! O brasileiro foi traído pelos índios! E ele ia ganhar! O Thiago ia ganhar de 12 a 7 do criador! Ele morreu No último segundo Que final emocionante Ganhando de 10 a 9 Red Hot Sonic O Wes Uma final de campeonato Digna de Copa do Mundo Isso é melhor que Brasil e Argentina Disputando no pênalti, pai O que foi isso, Dom Ronito? Perdemos, Clã, perdemos Mas o Thiago É o vencedor Porque ele fez a melhor de 10 E perdeu pro Criador No último segundo O Thiago é muito bom O Criador estava assim, filho O Criador não passava nem Wi-Fi E pra mim saber Se você assistiu esse vídeo inteiro Dita a palavra Sonic Que eu vou ler todos os comentários Se você acha que o nosso trabalho vale a pena Considere se tornar um membro Ou ajude o canal com o Pix Qualquer valor ajuda demais E fortalece o rolê Muito obrigado Deus abençoe Um abraço ao Red Hot Sonic E parabéns ao Thiago Por essa final incrível Deus abençoe E o que eu vou ler E o que eu vou ler